Olá, senhores estudantes, estamos aqui analisando os problemas do livro do David Griffiths, Os Problemas de Mecânica Quântica, e a partir daqui, continuando com o problema 2.14, que ele fala assim, uma partícula está no estado fundamental do oscilador harmônico com frequência clássica ômega, quando, repentinamente, a constante da mola quadruplica, fazendo com que ômega linha seja igual a duas vezes ômega, que era o anterior, sem inicialmente mudar a função de onda. Aí ele fala que é claro que Ψ, que é a função de onda, evoluirá diferentemente, pois o almitoniano mudou. Aí ele quer saber qual é a probabilidade da medição da energia ainda resultar no valor h cortado ômega sobre 2, que é a energia do estado fundamental do oscilador harmônico quântico, ou mesmo, claro, o quântico. E qual é a probabilidade de se obter h cortado ômega, que seria um estado quatro vezes maior do que esse, de acordo com isso. E a resposta ele já antecipa aqui como sendo 0,943. Então vamos lá. Temos aqui, então, que agora o que a gente tem? Que agora a gente tem, é permitido a gente ver que as energias são En linha vai ser igual, então, a N mais meio vezes h cortado ômega linha, porque é uma outra frequência que você está envolvendo a energia E linha. Então você pode ter um outro estado fundamental, só que ir para um outro oscilador, que tem uma, comparado ao clássico, uma mola diferente, uma constante elástica diferente de mola. E só que aí, teria que ser igual aqui no caso, então veja, o estado fundamental seria, então, para esse valor, com ômega linha, seria igual a 2N mais meio vezes h cortado ômega. E aí, que é o fator 2 à frente, que o ômega linha é igual a 2 vezes ômega, que é o que ele propõe lá, para quadruplicar a constante elástica da mola. E aqui você tem, então, para o estado fundamental, você vai ter esse meio de h cortado ômega, para o primeiro estado citado vai ter 3 h cortado ômega, o segundo estado citado vai ser 5, e assim por diante. É uma série ímpar, né? Aqui envolvendo h cortado ômega. Então, a probabilidade, que ele avisa aqui, a probabilidade da obtenção de meio de h cortado ômega, que é o estado fundamental do selador hormônico, é zero, né? Então, essa probabilidade não é possível. Porque, veja, o menor valor que tinha aqui, era justamente já meio à frente do valor que tinha. Não tem como, né? Quanto mais eu elevar o estado, eu não encontro o h cortado ômega sobre 2, né? Então, a gente tem aqui essa afirmação de que a probabilidade de obtenção de h cortado ômega, que seria o primeiro estado excitado, é o estado fundamental, né? É um novo estado fundamental, na verdade, de energia. Então, o sistema, ele, para uma constante elástica de mola maior, então, ele exige, né, uma energia fundamental maior para ele poder oscilar com o mínimo, né? Que seria h cortado ômega agora. Que é, então, a probabilidade do estado fundamental nessas condições, né? Com a constante elástica da mola quadruplicada, fica igual, então, ó, tá vendo? Módulo do coeficiente C0 ao quadrado, que é o peso estatístico para essa probabilidade. Enquanto que aí você tem, né, que no caso C0, ele é igual a esse cálculo aqui, né? Que a gente tem no gímero do Griggs, que é pegar a função de onda inicial, né, que é tempo igual a zero, e multiplicar pela função de onda no estado fundamental agora com esse, com a constante elástica da mola quadruplicada, que é a circunstância que ele está querendo. Então, aqui, por isso que ele está chamando de psi linha, psi zero linha, psi zero linha. E, com isso, a gente vai ter, então, que a função de onda no estado inicial, né, vai ser igual, então, a psi zero de x, simplesmente, pelo tempo inicial, que vai ser igual, então, aí conhecemos essa função de estado fundamental, que é 1, que é a raiz à quarta de m ômega sobre pi h cortado, vezes e elevado a menos ômega sobre 2 h cortado, vezes x ao quadrado, a equação 2,59, né, pelo que eu me lembro aqui. E psi, do que está no livro do Griggs. Então, psi zero linha, né, que vai ser com esse ômega dobrado, né, então, vai ser igual a 2, aí, onde tem ômega, dobra. 2 ômega sobre pi h cortado, elevado a 1 quarto, vezes e elevado, ó, dobra o ômega aqui. m, 2 ômega sobre 2 h cortado, é x ao quadrado. E aí, você aljeita o diabricamento que puder, né, para que você tenha, então, de fato, que c zero, então, vai ser igual a 2 elevadão, raiz à quarta de 2, né, raiz quadrada de m ômega sobre pi h cortado, integrado em toda a região do espaço, que envolve e elevado a menos 2 m ômega sobre 2 h cortado, x ao quadrado. Ah, esse 2 aparece porque é a função de onda ao quadrado, né, módulo ao quadrado, aparece o 2 multiplicando. Essa é o princípio fundamental, que aí vai dar igual, né, não, esse 2 ainda não tem relação com o 2 que apareceu aqui, tá, esse outro 2, é porque criamos uma nova situação para o estado fundamental, ok? E aí, aquele 2 lá é efeito do quadrado, do quadrado da função. E aí, isso aqui daria, então, essa expressão aqui, né, 2 elevado a 1 quarto, raiz quadrada de m ômega sobre pi h cortado, e aqui, fazendo a integral dessa gaussiana, que vai ser igual a raiz quadrada sobre quem multiplica x quadrado. Quem multiplica x quadrado, aí simplifica 2, vai ser m ômega sobre h cortado. Tá aqui, então, tá vendo, né? Ah, a raiz quadrada de pi ficou lá na frente, né? Então, aqui ficou h cortado sobre m ômega, tá vendo que é quem multiplica. Tá ok? Esse termo aqui, ele envolve essa função aí, 3, né, 3 m ômega, né? Porque a primeira, você tinha 2, né, juntou, né? Porque não foi psi ao quadrado, foi e elevado a menos m ômega sobre 2 h cortado, multiplicado por e elevado a menos 2, né, menos m vezes 2 ômega, né? Aí deu menos 3 m ômega sobre... Então, é essa quadrada que está aqui multiplicando, tá vendo? Então, é raiz quadrada de pi sobre quem multiplica x quadrado. Só que aí eu posso copiar o inverso, que está na divisão, né? Então, 2 h cortado vai para cima e fica 3 m ômega embaixo. Esse é o resultado da gaussiana, é esse pedaço junto com esse aqui. Tá ok? E... Bom, o fator 2 que apareceu... Cadê? Ah, tá. Então, o resultado é integral nesse limite de menos 2 a mais 2. Tá. Ah, o 2 também, né? Que já fazia parte. Esse meio aqui que vai dar... Vai simplificar esse 2 com esse. Vai sobrar, então, 2 elevado a 1 quarto e aqui simplesmente raiz de 3... Ah, o h cortado significa que o h cortado... Perdão? H cortado daqui simplifica com isso h cortado e m ômega também simplifica sobrando apenas valores numéricos, né? Que é a raiz quadrada de 2 sobre 3. Que bate com um valor que ele mesmo tinha proposto lá, né? Que seria igual a 2 terços de raiz quadrada de 2 que é igual a 0,9428 que é o que ele havia proposto lá. E isso atende ao que ele queria que calculasse no problema 2.14. Então, até esse problema aqui nós resolvemos os casos envolvendo oscilador harmônico. Tá ok? Que era uma das etapas, né? Do capítulo 2 que a gente vem desenvolvendo, né? Então, por hoje é só. Seria, então, esse o exercício que a gente está fazendo. Tá ok? Até a próxima.